A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desde muito cedo, na religião católica, onde me encontrava na infância e na juventude, eu admirava muito a vida dos santos. E oportunamente eu li a respeito de Albert Schweitzer, o grande missionário da África. Também me interessaram muitas vidas de apóstolos, de pessoas que se entregaram totalmente ao ministério de Jesus Cristo na Terra. Os mártires, aqueles heróis anônimos, que somente ouvindo falar um pouco sobre Jesus, não trepidaram em dar a sua vida, para que a mensagem deles se expandisse pelo mundo. E numa viagem que fizemos de trem, subitamente, eu tive como que um desmaio. E ao invés de continuar sentindo-me no trem, eu vi-me numa área bem ampla. E nessa área eu via uma comunidade enorme movimentando-se. Achei aquilo muito especial, porque foi a minha primeira experiência de desdobramento da personalidade. Mas me chamou a atenção um senhor idoso, cercado de crianças. Eu me aproximei e notei que era eu próprio já envelhecido. Nessa ocasião eu estava com 17 anos. E aquele homem era já septuagenário. Então eu vi uma voz que me disse, isto é o que farás da tua vida. Serás educador de almas. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a casa do caminho. Tentando copiar do gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. O nosso objetivo era promover essas famílias para que mais tarde cada qual pudesse viver por conta própria, dignificando-as, fazendo-as cidadãs do mundo. E temos conseguido. Hoje, com as técnicas modernas da educação, a mansão do caminho deixou de ser um edifício, porque adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade do Salvador. E aí implantamos o nosso ideal. Iniciamos o sistema de casas-lares por volta de 1956 para atender a criança dentro de uma família. Fomos pioneiros nesse gênero na América do Sul. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores. Serviços médicos, uma casa de parto, uma creche, depois um jardim, uma escola fundamental, profissionalizando as crianças em diversas escolas. E agora estamos empenhados no curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Poderemos fazer a obra do bem sem nenhum vínculo religioso. No entanto, a mim me parece mais difícil, porque o vínculo religioso nos inspira, nos aproxima de Deus. O espírito de caridade é a alma de qualquer movimento de natureza social e promotora do indivíduo. Porém, para mim, o espiritismo, que é uma bússola, apontou-me os horizontes infinitos do progresso, através das reencarnações. O que faz uma pessoa escolher a servir a outros, em vez de simplesmente, apenas, aproveitar a vida? Eu era muito jovem e tinha as aspirações de qualquer jovem. Mas as vozes que me falavam diziam que eu havia pedido a Jesus uma vida, algo especial. Que eu procurasse amar o meu próximo, procurasse ser o pai das crianças que não tinham família. E, acima de tudo, eu procurasse as pessoas idosas e doentes, desprovidas de afeto, abandonadas. E isso passou a ser uma tenacidade dentro de mim, uma busca. Mais tarde, ao encontrar Nilson de Sousa Pereira, que se me constitui um verdadeiro amigo, um pai, um benfeitor, homem sensato. Durante um período, nós saíamos pelas ruas da cidade de Salvador, recolhendo aqueles que dormiam embaixo das marquises. E, com as bênçãos de Deus e o amor das criaturas humanas, fomos multiplicando os setores. e confesso que me esquecia porque era tão prazeroso e é tão agradável poder amar os outros e amar-se, poder servir aos outros, consolar, ver um olhar, dizer muito obrigado, sem palavras. Divaldo, Divaldo, nós sabemos sobre os livros que são soltos para manter a dimensão do caminho. Conte-nos sobre os livros, conte-nos sobre os livros que você usa Psychograph ou Channel. Tecnicamente, todas as criaturas humanas são também paranormais. Mas foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que as classificou de médiums, ou channels. Desta forma, desde quando eu completei os quatro anos, que me dei conta de me comunicar com os espíritos. e essa faculdade permanece até hoje, aos 90 anos. Nesse íntere, eu percebi que a mediunidade era uma porta de iluminação. Porque dando certeza da sobrevivência da alma, da sua imortalidade, anunciava-me que todo e qualquer empenho do bem era um passo dado na plenitude que nós desfrutaremos um dia. porque um corpo físico, por mais seja adoradouro, esse tempo é sempre breve em relação ao período chamado eternidade. Desse modo, compreendi que, através desta visão, poderia atender a muito maior número de pessoas. Porque a grande miséria não é a socioeconômica, é a moral. E essa está no espírito do indivíduo. explicar-lhes, despertá-los para uma vida saudável, não necessariamente religiosa. Porque o que vale é a conduta do indivíduo. A religião é a metodologia para que ele possa atingir a meta que ela lhe propõe. depois de mais de 10 milhões de livros vendidos, os direitos autorais foram cedidos à instituição, e graças a isso temos uma boa fatia de socorro para levar adiante a obra. Música Música Devaldo, para aqueles que estão assistindo agora, e talvez estão passando um tempo difícil, talvez até contempla um suicídio, uma depressão severa, o que você teria que lhes dizer? Eu diria, primeiro, ame-se. Viver é uma benção de Deus, que não sabemos naquilatar ainda. E a pessoa mesmo com inibições, com provações, com deficiências, deve amar-se. Porque através das reencarnações, nós sabemos que somos o que fazemos de nós. E vivemos conforme os pensamentos que vitalizamos. Uma pessoa paralisada, uma pessoa que se sente solitária, outra que está com uma doença infectocontagiosa, outra que vem com trauma de nascimento, são espíritos nobres em processo de evolução. Porque a inibição, a dor, são temporários. Elas são acidentes de percurso. O fim é a glória estelar. Então, eu diria a essa pessoa, comece a se amar. Você está sofrendo muito, porque você padece de solidão. Resolva o problema. Visite alguém. Seja você que leva a esperança a outra ainda. Ou você está magoado com a vida, porque não houve correspondência no seu sentimento de amor. Mas será que é tão importante corresponder o amor ou amar sem correspondência? Todos dizem bem ter a recíproca. É verdade. Mas a recíproca já é um pagamento. E então, o amor aí está compensado. O amor é legítimo quando nós podemos oferecê-lo e ainda não ter recebido a resposta. E lá virá. É um bumerangue. E o bumerangue demora de voltar. Mas ele sempre retorna ao lugar de onde partiu. E diria a esta pessoa, faça uma análise de você. Descubra o seu lado bom. A vida é um espelho. Tem o lado que reflete e o lado morto. Saia do lado morto. E reflita-se nesse espelho. Você vai ver que possui valores que muita gente não os tem. E vai ficar contente com você mesmo. Passe esses valores ao próximo. Porque eles serão vitalizados pela recompensa do amor que você vai colocar no solo de outros corações. Não se importe se não for amado. Mas importe-se em amar. Na vida física, na sociedade, todos nós temos inimigos. Não é significativo. Não seja você inimigo de ninguém. Se alguém não o ama, o problema não é seu. É do outro. Mas seja você quem ama. Em qualquer circunstância. Seja você quem doa, quem desculpa, quem é feliz. Porque o perdão é o primeiro caminho da plenitude. O haver uma pergunta que precisamos. É bocado. Trabицinha-se. Espere ter ninguém. Qué 북osar uma parte. Em qualquer circunstância. Nós vamos ver wir hoje. Maisangingller de Iz languismos! Tärnão é loável. É bom. Ciência-se que tem um mês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto